Bom dia a todos! Aqui quem fala é o professor JJ. Espero que vocês estejam bem, que estejam se cuidando. Bom, a gente está aqui para mais uma aula de Ciência da Natureza 2, onde a gente vai dar continuidade ao tema Movimentos da Terra. Ok? Então a gente vai continuar com esse tema, porém, na nossa aula de hoje, a gente vai falar das fases da Lua e dos Eclipses Solar e Lunar. Certo? Então a nossa aula vai ser baseada nesses dois pontos. No primeiro ponto, iremos falar um pouco sobre as fases da Lua e no segundo ponto, sobre os Eclipses Solar e Lunar. Tá bom? Então vamos dar continuidade. O objetivo é justificar a ocorrência das fases da Lua e dos Eclipses. Ou seja, a gente vai entender como funcionam essas questões das fases da Lua e a questão dos Eclipses. Como é que ocorrem os Eclipses? É isso que a gente vai buscar justificar. Ou seja, vamos tentar entender um pouco como acontecem as fases da Lua e dos Eclipses. Bom, falando das fases da Lua. Primeiramente, eu coloquei aqui a imagem de um calendário, o qual está marcando aqui as fases da Lua. Você já deve ter se perguntado, poxa, será que existe mais de uma Lua ao redor da Terra? Porque tem dia que eu vejo ela dessa forma aqui, como está no dia 15. Tem dia que eu vejo ela da forma como está no dia 1. Tem vezes que eu consigo visualizá-la da forma que está aqui no dia 24. Tem dias que eu nem consigo visualizar, como está aqui no dia 28. Enfim, a Terra tem apenas um satélite natural, que este é a Lua. Ou seja, só existe uma única Lua. Então, como é que eu consigo ver essa única Lua de formas diferentes? Ela fica mudando ao longo do tempo? Ou seja, com o passar dos dias, a Lua muda de forma? Não. A Lua tem apenas uma única forma, certo? O que vocês têm que entender é que a Lua não tem luz própria, certo? Ou seja, a Lua não tem sua própria luz. Você fala, e como é que a gente vê ela iluminada? Porque a Lua apenas reflete a luz que é proveniente do Sol. Ou seja, como ela não tem luz própria, ela apenas vai refletir a luz que chega até ela. E é justamente essa luz que chega até ela que caracteriza as fases da Lua. Porque a Lua vai sendo iluminada de formas diferentes. Por isso que você visualiza no céu formas diferentes da Lua. Porque essas formas estão de acordo com a quantidade de luz que ela está refletindo. E por que tem isso? Porque lembra que a gente falou anteriormente dos movimentos da Terra? A Lua também tem os seus movimentos. Ou seja, à medida que a Terra está se movimentando em torno do Sol, a Lua está se movimentando em torno da Terra. E, consequentemente, também está se movimentando em torno do Sol. Então, como ela também está se movimentando, vai ter momentos em que ela vai estar recebendo toda a iluminação possível. Vai ter momentos em que ela vai estar recebendo pouca iluminação. E vai ter momentos em que ela vai estar recebendo quase nenhuma iluminação. Ou nenhuma iluminação. E é essas iluminações que acontecem com a Lua que caracterizam os movimentos, aliás, as fases da Lua. Ok? Então, aqui no calendário, você pode visualizar os diferentes tipos, as diferentes fases da Lua. Então, aqui eu coloquei uma pequena introdução. As diferentes fases lunares estão relacionadas com a porção de luz que chega nessa face, que é vista na mesma fase em qualquer parte do globo do Oeste. No Brasil ou no Japão, por exemplo. Ou seja, por exemplo, estamos aqui no Brasil e hoje estamos vendo a Lua cheia. Então, significa que no restante do planeta, eles também estão vendo a Lua cheia? Sim. Em qualquer ponto ou qualquer parte do planeta Terra, a visualização da Lua será a mesma. Por isso que ele fala. A vista na mesma fase em qualquer parte do globo terrestre. Seja no Brasil ou no Japão. Então, como ela se mostra, aliás, como a visualização dela acontece de maneira diferente, convencionou-se denominar quatro fases da Lua. Que é a fase da Lua nova, a fase da Lua crescente, a fase da Lua minguante e a fase da Lua cheia. Tá bom? Professor, e o que é a Lua nova? Quando que é a Lua crescente? Quando que é a Lua cheia? E quando que é a Lua minguante? Aqui eu vou mostrar para vocês, basicamente, como que aparece cada uma das fases. Certo? É comum notificar que a primeira fase da Lua é denominada Lua nova. Certo? Por que Lua nova? A Lua nova, ela não recebe quase nenhuma iluminação. É por isso que a gente, quando está no período de Lua nova, não conseguimos visualizar a Lua na atmosfera terrestre. Ok? Então, a gente não consegue identificar a Lua no seu período de Lua nova. Ok? Depois, temos o período de Lua crescente. Ou seja, é um período em que a Lua passa a ter mais iluminação. Ou seja, é um período em que a iluminação na Lua vai aumentando. Então, esse período é o período que denominamos de Lua crescente. Certo? Porque a incidência de raios solares está aumentando em sua superfície. Já a Lua cheia, que é a próxima fase, como o próprio nome já diz, cheia. Ou seja, você vai estar vendo uma iluminação da Lua. Ou seja, você vai ter uma visualização plena, pois ela está recebendo bastante iluminação do Sol. Então, esta é a fase da Lua cheia. A Lua minguante, que é a quarta etapa, a quarta fase da Lua, já é o processo reverso acrescente. Ao invés de estar aumentando a quantidade de luz solar em sua superfície, vai diminuindo até chegar novamente à fase da Lua nova. Ok? Então, estas são as quatro fases da Lua e a maneira como conseguimos visualizá-la na sua superfície. Bom, e aqui, acima, temos justamente essas imagens de como conseguimos visualizar a Lua. Ou seja, quando a Lua está entre o Sol e a Terra. Você observa que essa parte iluminada aqui, a gente não consegue visualizar. Por isso, que a parte que está voltada para a Terra é justamente essa parte escura, que não está recebendo iluminação. Como consequência, está tendo o período de Lua nova. Depois, com o movimento dela em torno da Terra, você vai percebendo que ela vai mudando de posição. Como vai mudando de posição, vai mudar também a questão da incidência dos raios solares. Então, vai mudar a questão de como visualizamos a Lua. E tem o ciclo até voltar novamente à Lua nova. Ok? Então, justamente aqui, nessa parte final de destaque em verde, aqui onde eu estou com o Sol, mostra quando a Lua se movimentou. Ou seja, quanto foi que a Lua se movimentou? Isso aqui está marcando, certo? O período que ela se movimentou. Após ter realizado a sua órbita completa, né? Que ela vai chegar novamente à fase idêntica inicial. Ou seja, ela parte da fase nova e volta, depois de um ciclo, para a fase nova novamente. No total, isso demora cerca de 29 dias. E acontece porque ambos os astros, Terra e Lua, se movimentam em torno do Sol. Ou seja, a gente caracteriza as semanas de acordo com as fases da Lua. Ou seja, uma fase da Lua, ela tem em média de uma semana. Ou seja, em média, sete dias durando uma fase. Ou seja, ela vai permanecer em torno de sete dias com uma de suas fases. Como o mês tem quatro semanas, que é justamente o período das quatro fases. Lua cheia, nova, crescente e minguante. Ok? Vamos dar continuidade. Pronto. Aqui agora, a gente já vai entrar no segundo ponto. Que é a questão dos eclipses solar e lunar. Trouxe aqui, novamente, uma pequena introdução, certo? Que diz o seguinte. Há pelo menos três mil anos, a humanidade tem registrado os eclipses que observam. É um dos fenômenos naturais mais belos e curiosos existentes. Eclipsar significa interceptar, ofuscar ou tirar à vista. É isso que ocorre quando a Lua se posiciona entre a Terra e o Sol. Eclipsando a estrela. É o eclipse solar. Ou seja, eclipsando a estrela. Como assim? A Lua vai estar aí eclipsando o Sol. Porque a Lua, ela vai interceptar, ofuscar ou podemos dizer, tirar à vista de quem? Do Sol. Ou seja, quando acontece o eclipse solar, a Lua, ela vai interceptar os raios luminosos do Sol em pleno dia. Certo? Então, isso acontece quando a Lua fica exatamente em um ponto entre a Terra e o Sol. Ou seja, os raios luminosos emitidos pelo Sol, que está vindo em direção da Terra, vão ser interceptados por quem? Pela Lua. Certo? E também pode acontecer o contrário, de a Terra poder ficar no meio do caminho entre o Sol e a Lua, impedindo que a luz do Sol ilumine o satélite. Nesse caso, a gente denomina como eclipse lunar. Porque quem vai estar interceptando a luz do Sol agora vai ser a Terra. Ou seja, a Terra vai estar exatamente entre a Lua e o Sol. Ok? Então, esses são os dois tipos de eclipses que acontecem. Que é o eclipse solar e o eclipse lunar. Para entender um pouco sobre a questão dos eclipses, é importante que vocês entendam como a luz se propaga. Certo? Então, eu trouxe para vocês aqui uma imagem que mostra a propagação da luz. Certo? E é bom vocês entenderem que a luz se propaga em linha reta. Isso significa que ela não contorna objetos macroscópicos. Seja uma parede ou um planeta. A consequência é que, se colocarmos o obstáculo na frente de uma fonte de luz, haverá regiões que os raios de luz não alcançarão. As regiões de sombra. E regiões que os raios alcançarão apenas parcialmente. Que é as regiões de penumbra. Como vocês podem observar na imagem, a gente tem aqui essa parte mais escura, que é denominada região de sombra. E essa parte um pouco mais clara, região de penumbra. Observe que quando liga a lanterna, a luz vai fazer o quê? Se propagar em linha reta. Porém, ela não passa por objetos opacos. Ou seja, objetos com corpos que não permitem a passagem de luz. É exemplo, como foi citado no texto, uma parede. Ou nosso próprio corpo. Nossos corpos também são meios opacos. A luz não passa através de nós. Certo? Então, nós também criamos regiões de sombra. Então, para entender como funcionam os eclipses, vocês têm que saber o que é a região de sombra. E a região de penumbra. A região de sombra é aquela região onde há ausência de luz. Ou seja, onde a luz não foi possível passar. Devido a quem? Devido ao bloqueio deste corpo. No caso aqui da imagem, uma bola de basquete. E as regiões de penumbra são regiões parcialmente escuras. Por quê? Porque elas estão parcialmente iluminadas. Ok? Então, aqui a gente tem a representação de um obstáculo causando a sombra na região não alcançada pelos raios de luz. Ou seja, a luz vem nessa direção, mas não alcançou aqui devido ao corpo que está na frente. E temos a penumbra, que é a região alcançada parcialmente pelos raios luminosos. Ou seja, está saindo raios luminosos também nessa direção. Porém, com menos intensidade do que nessa direção. Por isso, vai ser criado regiões de penumbra. Ok? Então, já que a gente falou de como a luz se propaga, que ela se propaga em linha reta, agora a gente vai falar dos eclipses solar e do eclipse lunar. Então, vamos entender um pouco sobre o eclipse solar. Vamos observar essa imagem aqui. Temos o Sol, certo? A Lua e a Terra. Quando é que acontece o eclipse solar? Justamente quando a Lua está entre o Sol e a Terra. Nesse caso, quando a Lua está entre o Sol e a Terra, a Lua vai criar regiões de sombra e de penumbra na Terra. Ou seja, uma parte vai ser totalmente bloqueada. Ou seja, os raios luminosos emitidos pelo Sol que chegam até a Terra. Parte deles vai ser bloqueada pela Lua. E essa parte bloqueada vai criar uma região de sombra. E parte dela vai passar parcialmente. Ou seja, criando regiões de penumbra. É importante também salientar para vocês que quando acontece um eclipse, não dá para ser visto de todas as partes do planeta. Ou seja, vai depender justamente do movimento de quem? Da Terra e também do movimento da Lua. De onde é que vai acontecer justamente isso? Em qual local é que vai acontecer? Não vai dar para ver o eclipse em qualquer região. Ok? Nessa imagem aqui ao lado, está mostrando justamente as etapas do eclipse. Mostra as regiões de penumbra, onde há parcialidade da luz, certo? Onde há iluminação parcial. E a região de sombra, onde há bloqueio total de luz. E é importante também salientar que não se deve olhar diretamente para um eclipse quando ele está acontecendo. É importante aí que você tenha algo para interceptar. Nesse caso, na imagem, você pode observar que o garoto está usando o quê? Um óculos escuro. Justamente para intermediar essa questão da iluminação. Ok? Eclipse lunar. O eclipse lunar, ele vai acontecer basicamente da mesma forma como aconteceu o eclipse solar. O que vai mudar então, professor? Justamente as posições. Dessa vez, quem vai criar regiões de sombra e penumbra na Lua vai ser quem? A Terra. É quando os movimentos da Terra e da Lua estão acontecendo e a Terra vai ficar no meio. Ou seja, entre o Sol e a Lua. Isso o quê? Em uma linha reta, lógico. E, novamente, a gente vai ter regiões de sombra e de penumbra. O que você pode observar? Ah, mas aqui não está uma sombra, aqui está marrom. É porque está essa coloração justamente para identificar que está tendo regiões de sombra. Porque se fosse para colocar escuro aqui, você nem está visualizando a imagem. Mas, enfim, no caso do eclipse lunar, é a Terra que vai criar uma sombra aonde na Lua e também vai criar regiões de penumbra. E, da mesma forma, vai ter locais do planeta em que vocês vão estar visualizando a região de sombra, vai ter locais que vão estar visualizando regiões de penumbra e vai ter locais que nem vai estar vendo o eclipse acontecer. Certo? Então, estes são os tipos de eclipse. Solar e lunar. Vimos também a questão das fases da Lua. E aqui a gente encerra a questão dos movimentos da Terra. Ok? Então, nas próximas aulas, a gente vai fazer aulas de revisão e de correção de exercícios. Ok? Então, um abraço a todos. Fiquem em casa. Estudem em casa. Saiam somente quando realmente for necessário. E, como sempre, espero poder dar um até logo que tudo isso possa passar para a gente poder se reencontrar novamente. Ok? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.